Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Corel i5 completo, com SSD claro, câmera, HDMI, eu vou mostrar a configuração para vocês, então vamos lá. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando aparelho mais 2.000 ienes você leva ele, é só avisar no ato da compra. Agora se você quer ganhar um HD de 640GB, comprando aparelho, eu vou deixar o link aí da promoção aí embaixo na descrição, dá uma olhadinha no vídeo, envia o que é pedido no ato da compra que você ganha o HD portátil de 640GB. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2410M, 2ª geração, 2.30 com Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 120GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo. Imagino que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes você está fazendo a escolha errada e se arrependendo. Se você tem dúvida, dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Olha, happy de isso. E agora vamos testar a internet. Bem rápido mesmo. Graças ao SSD, agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, não tem detalhe maior para mim estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa também está bem conservada. Tem algumas marquinhas de uso. Deixa eu ver se eu acho. Também nada que afeta o desempenho do aparelho. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada de cabo de força da fonte. USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido. Leitor de cartão de memória. A chave do Wi-Fi. USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E claro, participa das promoções. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.